Depois de conhecer o mercado de Fremantle, agora eu tô indo pra uma prisão onde vou fazer um tour. Porque esse lugar aqui, eles mandavam muitos prisioneiros antigamente. Antigamente não, não faz tanto tempo não. Aliás, eu tava lendo que até 1991 ainda funcionava a prisão aqui. Loco, né? Bora comigo então, bora comigo. É melhor você já vir, já. Desce aí. Já vou. Então aqui funcionava uma prisão, vai rolar o tour pela prisão, tem que só achar a Evelyn. Ela saiu correndo do carro e eu não a encontrei. Deve estar pra cá, ó. Visitor. Pra cá. Engraçado que eu acho que eu nunca visitei uma prisão assim na vida. Onde eu tô agora, era onde os prisioneiros recebiam os visitantes. E eles deixaram tudo demarcado aqui, ó. Você pode olhar. Aqui ficava o visitante e atrás, né, com uma parede tinha um prisioneiro pra eles conversarem. E essa era uma maneira muito legal de eles controlarem os prisioneiros aqui na Austrália. Porque se a pessoa se comportasse muito bem, ela podia receber mais visitas. Se a pessoa se comportasse mal, receberia menos visitas e não teria contato nenhum físico. Então, acho que não é só na Austrália, acho que no mundo todo deve usar essa tática. Mas achei legal, meu tour vai sair, meu tour vai sair. Cadê a Evelyn, pelo amor de Deus. Ah lá, achei a criatura aqui, ó. Ela sumiu, mas já encontrei. O meu pacote. Achou os tickets? Achou. Número 1. Número 1. Keep up with me. Porque você vê... I have the key. This was a maximum security prison. That means these doors, they are self-locking. If you get left behind, if that door closes, you will be left for many, many, many minutes until the next tour comes through. É, deixa eu voltar pra lá que a mulher tá falando, a mulher é divertida demais. Mobile phones. Mobile phones. Mobile phones. Ladies and gentlemen, switch them to silent now. Now, if your phone rings while you're on tour, I'm going to stare at you, and I'm going to make you answer your phone, and you are going to say, sorry, I can't talk. I'm offended. I think it's hilarious, it's not so funny. It's okay, we'll leave you today. Thank you very much. Thanks. Vamos seguir no almoço, gente. Vai seguir no almoço aqui. Ok, thanks. 1, 2, 3. A Wikipédia tava certinha, funcionou até 1991, eu não estava louco. É super nova essa prisão aqui. Olha só o banho do sol da galera, onde é que era. Ah, mas é que a prisão é bem bonita, né, gente, gostei. É um pouco de uma. Oh, I have this room, I have this room, I have this room, I have this room, I have this room. Every single morning you were in here, this is how you would wake up. We use it as a muster point. To get you all here, I can do a head count, and make sure no one's trying to escape. or has passed away. And very, very quickly, 23 years later, the government installed our suicide net. Now, while it looks soft, it's actually a very hard net. So if you do decide to jump upon it, it is going to hurt. Olha lá, uma sela, como é que era a sela? Até 1991, até o último dia que a prisão funcionou, eles não tinham banheiro, não tinha descarga, não tinha, é, um toalete próprio, não é toalete português, é outra coisa, é privada. E aí, ó, eles davam isso aqui pros prisioneiros, os prisioneiros tinham que fazer tudo aqui nessa latinha aqui, meu filho, olha só, guardava aqui, que louco. E eles descartavam, e se você tinha mais de uma pessoa na mesma sela, você usava o mesmo potinho. Chegamos agora na parte de fora da prisão, é cerca aqui, imensa, meu filho. Ela é super bacana esse aqui, eu adorei ela. Eu fico vlogando hipercutor, aqui era o banho de sol da ala 1A, pelo que eu entendi. Então os prisioneiros vinham, ficavam aqui, e estava muito frio, meu filho, estava muito sol, por exemplo, não tinha salona antes, foi, demorou pra ser construída, então a pessoa ficava aí fritando no calor. E aqui era onde ficavam os pedófinos, tipo, cada um tem uma divisão, entendeu? Tipo, aqui ficava, quem era, sei lá, assassino, lá era onde era o pedófilo, lá onde era a criança, alguma coisa assim, tipo, cada um com idade, deixa eu ficar quieto. Qual que era a ideia da prisão? A ideia da prisão, na verdade, é que você se torne uma pessoa melhor. A ideia da prisão é que você volte para o mundo como um cidadão de bem. Tudo bem que você errou, mas você pode melhorar. Então, eles tinham várias lições, né, eles tinham vários treinamentos que eles davam aqui pros prisioneiros, ensinavam algumas habilidades, como cozinhar e companhia, e também, agora eu já indo pra igreja, porque eles tinham que rezar, e tinham que ficar quietinhos aqui, tchau. Olha essa igreja, por uma prisão imensa a igreja, super bem feita, ó que legal. Agora, antes de começarmos, eu vou mostrar o que a criança está em casa. Vamos lá, 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 vamos lá. Pra finalizar o tour, eu vou mostrar pra vocês agora as telas, desde as primeiras, que foram essas aqui, ó, em 1850, era mais ou menos assim. E hoje, aqui você tem tipo uma timeline, assim, que vai mostrando todas as telas. Aqui, pará, e vamos até a última lá, que é a cela atual. Sorry. A prisão funcionou até 1991, essa aqui, ó, era a última, a última modelo de sela que rolava por aqui. A primeira defesa é exatamente 10 segundos, mas eu prometo que eu vou deixar você fora. A gente vai trancar a gente aqui numa cela, prisão perpétua, toda escura. Por favor, não nos deixe aqui, não nos esqueçam. Ah, eu vou ir para o bar e já volta, sem vergonha. Aí o que eles fazem? Eles apagam a luz e você fica aqui, pra sempre. Tipo agora. Meu Deus. Lucas, every time I hit you, I need you to scream. Ok, that means I'm not gonna hurt you. You trust me? Ok. Ok, got this. So, the first lash comes in. He's going before I hit you. We're gonna try that again, number one. It's hard on. Get back. Who gets it? Who gets it? It's my first. Olha só, aqui, eram onde eles enforcavam, os prisioneiros. 44 pessoas morreram aqui enforcadas. E a última vez que morreu alguém foi em 1973, ou 6. Agora estou confuso. Eu acho que foi em 1973, 1973 morreu a última pessoa. E aí, em 1976, foi abolida a pena de morte aqui na Austrália. Sabendo de tudo. Então, muito malandrinho. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. É porque as pessoas como você que estão interessadas na história, interessadas na história australiana, que nós conseguimos manter isso. Então, muito obrigado por gastar o tempo, por gastar o dinheiro, para nos manter esse site incrível. E aí, hoje é o meu 4º dia do trabalho. Oh! E vocês têm sido absolutamente maravilhosos. Então, muito obrigado. É um grande grupo. Se você tem algum comentário que eu posso melhorar, deixe-me saber. Nós somos o TripAdvisor e temos um comentário na frente. Se você gostou da minha tour, meu nome é Kristi. Se você não gostou da minha tour, é o que mais. Se você não gostou da minha tour, meu nome é Jody. E aí, acabou o tour. Foi muito legal. Se liga, é muito importante a gente apoiar, não só fora, mas também no nosso país, né? Esses lugares. Por exemplo, aqui eles queriam, eles iam destruir essa prisão para transformar em um shopping center. Dá para acreditar? Mas, graças a Deus, várias pessoas visitam e pagam para vir aqui visitar e por isso a prisão existe. E ela é um dos 11 patrimônios, ô criança, eu estou vlogando, criança. É um dos 11 patrimônios da Unesco, da humanidade. Muito legal, muito legal, obrigado. Obrigada, Kristi. Muito obrigada. Você pode dizer oi ao Brasil. Oi, Brasil. Vem visitar, nós gostaríamos de ter você. Cuidado. Valeu, muito obrigada, Kristi. Ela falou para todo mundo vir aqui visitar. Até isso, gente. Curtiu o vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal. E agora vai rolar um show que eu vou conferir daqui a pouco aqui. No meio da prisão vai ter um show sim. Mas isso é assunto para o próximo vlog. Olá para o Snap. Faça o bem, caia no mundo e vejo vocês no próximo destino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho